What's up guys? JC here! E hoje vocês vão aprender a pronunciar essa palavrinha enorme aqui do lado. Então bora lá! Primeira parte Con Depois É como se fosse um som de um D e de um J Depois Essa é a tônica Congratulate 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 São de Z no final Congratulation 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 Se você gostou desse vídeo então deixa o seu like, o seu curtir e compartilhe com seus amigos PEACE E aí E aí